De acordo com a Lei 13.756, 2018, Fundo Nacional de Segurança Pública, julgue o item a seguir. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão contas ao Ministério da Segurança Pública e darão publicidade e transparência durante o período de aplicação dos recursos do FINSP. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 11. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão contas ao Ministério da Segurança Pública e darão publicidade e transparência durante o período de aplicação dos recursos de que trata o artigo 3º desta Lei.